Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, vocês vão enjoar de mim esse mês de vídeos, mas bora lá. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, sou Samanta Leal, sou consultora em multimarcas, tá bom? Quem tá chegando aqui é a primeira vez, abri o YouTube, deu de cara com a minha pessoa. E bora lá pra saga de vídeos que foi pedido, né, por várias pessoas lá no Instagram, que é arroba SamantaCostora, tem um link clicável aqui embaixo. Gente, antes de começar esse vídeo, ó, tá tudo aqui. Eu sei que vai ter um monte de comentário do tipo, não concordo com você, em mim ele é maravilhoso, e que não sei o que, e não sei o que lá, gente, vídeo. Então, assim, as pessoas que não concordam, façam um vídeo, né, falando que não concordam. Gente, é opinião, opinião, cada uma tem a sua, graças a Deus, né, imagina se todo mundo fosse um rebanho que pensasse com a mesma cabeça, né, Deus me livre. Então, vamos lá, cada um tem a sua opinião e eu vou dar a minha, afinal de contas eu paguei por todos esses bonitinhos aqui, tá bom? Pediram assim, os meus perfumes ainda ficaram alguns, tô vendo eles lá atrás, tem bastante ali atrás ainda, acho que uns 10, mas aí eu selecionei aqui alguns, tá? Meus perfumes e o que eles me representam. Então, vamos lá, o que eu vou fazer com esse vídeo? Eu separei aqui pra algumas categorias, tá bom? E vou falar pra vocês. Então, vou começar pela categoria do dia que eu acordei, estou com dor de cabeça, não estou muito afim de viver naquele dia, ou eu não passo o perfume, ou tipo, vou passar esse, tá? Então, eu selecionei apenas dois, pra que vocês não me matem, como vocês podem ver, elas até cheiam, é o Chá Verde e Romã, da Eudora, linha Instance. Não vou falar de notas nem nada disso, porque eu não sou perfumista, não sei, tá? E o por blanca, o normal, tá? O primeiro que sempre existiu, por blanca, tá? Gente, eu ouvi várias pessoas falando a respeito desse, eu gosto dele, assim, nos dias mais quentes e tal, que fixa muito e parece um importado aí que eu não sei qual, mas, gente, em mim ele não fixa nada. Então, assim, aquele perfume eu acordei e não estou muito afim de viver e vai ser esse, tá? Aí, vamos supor, tem mais quatro aqui, que eu selecionei aqui separado, que é um dia que eu acordei um pouco melhor, tá? Acordei um pouco melhor, não chego a estar animada, animada, aquele auge do ânimo, mas, eu acordei, uhul, um pouco mais, tá? Um pouco mais. Então, esse um pouco mais. Biografia assinatura, tá? Então, uso mais, é... Nesse um pouco mais, o dia tá legal, o dia tá ok, tá? Então, biografia assinatura, caiaque tradicional, aqui eu tenho a miniatura, caiaque tradicional, luna rubi, mentira, luna floral, tô viajando, desculpa, luna floral, é o que, com certeza, vai ter muita gente que vai falar. Ô, lua! Gente, a minha manicure ama esse perfume. Ele não dura nada, não tem a menor fixação, não sei porquê. Mas, então, ele tá aqui nos dias... Ok, acordei de bem com a vida, tá? Aí, tem aquele dia que você quer ser elegante. Então, assim, ai, hoje eu acordei, tipo, elegante. Aqui, temos esse bonitinho, luminata, magnifique. Também, do Navon, tirou, ó, tem até pouquinho, tá? Então, eu considero, assim, um perfume mais... Hoje, estou me achando elegante. Continuando, que eu passei desse pra cá, que fica mais fácil. Harmonia, acordes, harmonia. Gente. Muito maravilhoso, da dona Boticário, tá? Então, hoje eu acordei chique. Faroe glamour. Temos, também, esse bonitinho, life color. Olha só. Tá lindo esse frasco, né? Até o frasco dele é chique. O áurem. Esse daqui. Que nem tem mais na revista do antigo. Esse bonitinho. E, por último, para a saga dos elegantes, Divine Lays. De dona... De dona... Eudora. Tá? Aí... Eu acordei naquele dia... Sou diferente de todo o resto da população mundial. Então, eu quero um cheiro diferente. Eu quero um cheiro... Mais... Exclusive. Aí... Aí, eu separei três bonitinhos. Yves Dué. De dona Avon. Também, para quem não sabe da existência desse perfume, um dia ele já existiu na Avon. Tá? Ele é dois. Pera. Meu Deus. Aqui, ó. Então, sai um lado. E sai o outro lado. Pode usar sozinho, junto, tá? Elxis. E, claro, né, gente? Chirras, xirras, xirras... Sei lá como vocês queiram falar. Esse é aquele cheiro, tipo... Bem diferente. Amo. Então, tipo... Sou exclusiva. Aí, chegamos na parte que eu mais gosto. Que é a parte... Acordei gostosa. Acordei poderosa. Acordei para jogar os cabelos na cara das inimigas. Amigas. Acordei. Daquele jeito. Virada. Entendeu? Virada para dar dor de cabeça no resto da população inteira. Tipo assim. Aqueles perfumes matadores, tá? Então, os dois primeiros matadores. Daquele que talvez você também morra de dor de cabeça. Se não tomar cuidado com a mão. Com a dosagem. É. Eudora Rouge. Só tem o resto do resto do resto do resto aqui. Se eu não tomo cuidado, quem morre de dor de cabeça sou eu e não as inimigas. E Far Away Royale. Também é outro. Se você toma banho, o cheiro ainda tá. Tá? Então, cuidado. Porque talvez você, feitiço, virar contra o feiticeiro. Quem morra de dor de cabeça são vocês. Tá? Mas são poderosíssimos. Então, vamos aqui ao Todo Poder do Essencial Supreme. Então, você acordou gostosa, poderosa. E é isso aí. Luna Ruby. O meu mais novo. Hair Flowers. Ou Air Flowers. Já ouvi falar. Solar Narciso. Esse aqui se encaixa tanto no Poderosa como no Elegante. Pensa num perfume elegante. Frasco também. Bem elegante. E o Surreal Utopia, que é aquela poderosa, um pouco mais moderada. Tá? De todos. Surreal Utopia. Tá? E essa foi a minha lição. Se vocês quiserem alguma outra indicação, não sei. Tá? Mas, de quebra, vou colocar nesse amontoado de frascos, dois arrependimentos da minha vida. Tá? Que foi... Gente, isso aqui tem gente que vende que nem água, né? É... É... Écos Madeira em Flor. Isso aqui tá aqui, assim, ó. Porque a minha filha aqui usa. E, sei lá, se eu jogo isso no banheiro. Como? Não sei. Não consigo, gente. Não vai. Não vai. Quando o negócio não vai, não vai. Na verdade, isso aí era de algum combo, algum kit. Eu peguei a miniatura. Tá? E o Ceci, tá, gente? Gente, já falei sobre Ceci, tá, da dona Boticário. É... Não vai. E, ó, não é só o meu nariz, tá? Porque quando eu tento passá-lo, vou só cheirar. Opa, nossa. Meu Deus. Já me compararam a Flor de Cemitério, gente, usando esse perfume aqui, tá? Nossa, que cheiro de Flor de Cemitério. Pelo amor de Deus, né? Alguém chegar em você, te cheirar e falar, você tá cheirando a Flor de Cemitério. Então, assim, foram dois arrependimentos em minha vida, tá bom? Só isso. O resto não me arrependo, não, tá? Mesmo os dias que eu acordo não muito de bem com a vida, como eu mostrei, mas não me arrependo, não. Então, foram esses. Espero aí que vocês tenham gostado. Quem pediu lá no Instagram, né? Espero que eu tenha feito o vídeo aí de acordo com o que você queria, com as suas expectativas. Sobrou mais alguns ali, ó. Como vocês podem ver, qualquer coisa, depois eu faço um outro vídeo sobre. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês têm algum desses. E se cabe no que eu falei, ou se vocês usam numa outra ocasião, tá bom? E é isso. E até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau.